Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. O carnaval de 2018 começou com uma grande notícia. Isso porque na manhã deste sábado, 10, em Salvador. Segundo informações da assessoria da cantora, Marina e Helena nasceram às 6 horas e 15 minutos. Embora marcado para o dia 22 de fevereiro, Ivete começou a sentir contrações logo no início da madrugada deste sábado e, por isso, foi levada ao hospital. O parto foi cesárea. Com cerca de 3 quilos cada, Helena nasceu às 5 horas e 21 minutos, e Marina, às 5 horas e 24 e não precisaram de incubadora. O parto foi feito no Hospital Aliança, no Rio Vermelho. Para ajudar mãe nas contrações, médico dança e desce até o chão. O irmão da cantora, Ricardo Sangalo, comentou sobre o nascimento. É incrível essa coincidência, de nascerem no carnaval, mas as meninas nasceram porque elas nascem na hora que querem. As contrações são justamente depois que elas querem nascer e aí começa. E foi uma coincidência muito feliz. Ivete estava tão feliz que ela postou um vídeo nas redes sociais. A gente dançando dentro do quarto. Foi uma farra, disse Ricardo, no hospital. De acordo com o empresário da cantora, Fábio Almeida, Ivete está bem. Além de Ricardo Sangalo, o seu marido, Daniel Cade, e sua irmã, Cintia, estão com ela na maternidade. O filho mais velho da cantora, Marcelinho, também chegou ao hospital na manhã deste sábado. A mãe está feliz da vida. Marcelo está junto com ela, também feliz da vida, querendo ajudar, querendo cuidar das irmãs. Tá um barato aí dentro, tá muito legal, disse Ricardo. Maior carnaval da vida em um post no Instagram na madrugada deste sábado. Ivete divulgou um vídeo enquanto se preparava na maternidade. E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade. Orem por nós. Deus comigo sempre. Amo vocês, disse a cantora na legenda do post. No vídeo, a cantora aparece dançando a música de trabalho no grove, feita em parceria com Márcio Vitor, do Psirico. Na postagem, Ivete está com o marido, Daniel Cade, familiares e amigos, dentro do quarto de uma maternidade. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, carnaval, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá, seja bem-vindo. Se inscreve.